Música 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 Bem-vindo ao Sr. Edominarlo. Bem-vindo ao Sr. Edominarlo, patrón e custodio de nosso hermoso distrito de Sonate. Obrigado por agradecer a toda a nossa família. Hoje, desde muito tempo, a gente vai recorrer todas as faixas do nosso mundo distrito de Sonate. Obrigado, Sr. Edominarlo. E esta noite, reciclando a família Rojas Pinotas, a família Rojas, a família Rojas, a família Navarrojas. E hoje, com muita graça, por favor, você pode relatively um mesmo tempo para a família Rojas. E o primeiro é a família Rojas. Bem-vindo ao Sr. Edominarlo, após os terçais, a família rojas. Música 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 Se inscreva no canal. Não, não se estabelece. Não se entende. Não, não se entende. Não, não se entende. 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 não se entende.